Que beleza, que beleza, que maravilha! Você está na sintonia 8.7.9 da FM Cultura. Você está no programa Revista em Foco com o seu comunicador Elito Freire. E agora, você está participando do quadro Cearenciano, um dos quadros de mais sucesso no Nordeste Brasileiro. Com vocês e toda essa galera que vai participar aqui com vocês do quadro Cearenciano de hoje. Então, a primeira pergunta que vai para o nosso amigo Paulo Luiz. Mas antes, vamos sentir, vamos ouvir esse som maravilhoso. Levanta aí! Que beleza, que beleza, que maravilha! É só aqui! Cultura é aqui na FM Cultura 87.9. Oi, Chico! Oi, meu amigo! Oi! Vamos lá! Paulo Luiz, você sabe o que significa enrolão? Enrolão... Enrolão é aquela pessoa que gosta muito de enrolar. Aquela pessoa que fica sem responder, fugindo do assunto. Enrolão é o que é pegar assim, né? Não, não, não. O que é enrolão? Geralmente, uma pergunta, um desafio que é lançado, né? A galera vai lá e lança aquilo ali e a pessoa fica dando um modelo e fica... E não chega ao ponto certo. Muito bem! Mas enrolão também significa uma pessoa que engana as outras. Pode ser também um vigarista, né? Isso mesmo. Um vigarista. E em tocado? Em tocado é aquela pessoa que se esconde muito. Que fica na toca, né? É. E se esconde. Pode sair na rua. Isso. Isso mesmo. Por exemplo, o Manuel tem muito dinheiro em tocado. Muito bem, escondido. Muito bem, Paulo Luiz. Vamos agora conversar com o nosso participante do esporte hobby, que é o Lucas Eduardo, diretor executivo. Lucas Eduardo, o que significa, principalmente na gíria dos times, né? Se participa do esporte, o que significa entregar a rapadura? No Ceará, a rapadura representa algo muito bom, né? Então, entregar a rapadura é entregar o jogo, né? É a estratégia. Eu pensei que entregar a rapadura era botar a rapadura do jumento e sair entregando por aí. Pode ser também, né? Pode ser também, né? Entregar a jumento do sírio, né? Mas você já entregou a rapadura alguma vez? Não, nunca entregou a rapadura em nada, não. Quer dizer que você é um cara sério. Exato. O seu time não entrega a rapadura. Não, não entrega a rapadura em nada. Por dinheiro nenhum? Por dinheiro nenhum, porque a gente faz por um outro. Mesmo? Faz por um outro? É. Ok. Lucas, o que significa enxerido? Rapaz, tem algumas pessoas que eu conheço que são bem enxeridas, né? Não vou citar não, mas muito bem. Enxerida é aquela pessoa metida que qualquer coisa... Xereta, né? Xereta, se mete, né? Enxerido mesmo. E é o novo? É o novo, é algo muito antigo, né? Tipo, há 10 anos atrás, hoje viria antiga, tipo o pirulito do Zorro, né? Pirulito do Zorro. O pessoal fala, é o novo. É o novo pirulito do Zorro. É. Muito obrigado, Lucas. Nós vamos conversar agora com o professor de escola, o Paulo Nascimento. Paulo, o que significa esbrego? Aí você complica, né? Comprir o privado, não sou cearense. Pois é, né? Então, eu vou ter que pedir ajuda do universitário. Mas, escutando assim... Alguém pode ajudar aí, o professor? Quem pode ajudar? Anselmo? O esbrego seria um chamamento de atenção. É isso mesmo. É uma reclamação, é négica, é um carão, como se diz assim, um esbarro, né? Certamente vem do português uma forma esfrega, né? Ou seja, tem um significado de repreensão. É um esbrego. Mas vamos lá, vamos ver se você consegue acertar alguma dessas, já que você não é cearense, né? O que significa éguar? Éguar. Éguar eu vou lembrar da minha terra, né? Belém do Pará, que a gente fala muito égua, né? Aí vocês ficam éguando por lá, no Belém do Pará? Olha, pelo formato da palavra, provavelmente éguar aqui deve ser namorar. É, o país é muito não, viu? É não, viu? Éguar aqui é diferente de Belém do Pará. Éguar lá no Belém do Pará é namorar. Não, éguar em Belém do Pará é como uma figura de linguagem. Quando a gente quer dizer que alguma coisa é muito boa ou é muito ruim, a gente fala égua, isso é muito bom. Não, aqui éguar pra gente é vacabundo errado. O cara tá éguando. O cara vive aqui éguando o dia todo. O cara tá vagabundando o dia todo, só éguando. Agora, essa é boa, já que na sua terra também tem uma produção boa de banana. Tem uma produção de banana também muito boa, né? O que significa, doutor, embananado? Embananado, acredito que seja enrolado. Aquela pessoa que tem uma certa dificuldade em fazer alguma coisa e ela se enrola nas palavras, se enrola em alguma atitude, alguma coisa assim. Embananado não seria uma pessoa cheia de bananas? Acredito que não. Não, não é? Mas a gente pode... Dessa vez o senhor acertou. Parabéns porque embananado significa uma pessoa atrapalhada, confusa, né? A prova não foi difícil, mas eu consegui, mesmo todo embananado, fazer a prova. Ok. Vamos dar os parabéns aí? Vamos dar os parabéns. Aê! Que beleza, que beleza, que maravilha. Você só vê essa alegria toda aqui na FM Cultura. Você está no programa Revista em Foco. Aê! Vamos conversar agora com o Marcos Anselmo. Marcos Anselmo. O que significa emboleu? Sim. Como? Emboleu. Emboleu. Agora pegou, né? Emboleu? Emboleu pegou. Pegou aonde? Marcos Anselmo. Emboleu significa... Estão soprando aí. Soprando não vale, não. Emboleu vem de emboar. Sem emboleu vem de arrepentista, correto? Também, também. Também. Vem, mas não é. Emboleu significa briga, confronto, discussão, acirrada. Veja, os caras estão aí aos emboleus. Vamos lá, vamos mais um aí, ver se você consegue acertar essa aqui. Do tempo do Bumba. Do tempo do Bumba? Vamos para a tertúlia? É do tempo do Bumba? A tertúlia? É. Será que não é a tertúlia? É o novo? É o novo. É o novo, né? Muito bem, Marcos Anselmo. É uma expressão curiosa, também já em desuso, né? Bumba, venha de Bumba, meu boi. Bailado, popular, tradicional, significa uma coisa, uma pessoa muito velha. Também refere-se às antigas expressões de desuso. Por exemplo, esse carro não presta mais, ele é do tempo do Bumba. É o novo. Não é isso mesmo? Com certeza. Agora, quando você era pequeno, não sei se ainda acontece isso com você, você apanhava? Você apanhava? De papai, de mamãe, pouco, né? Alguma vez você foi dormir com couro quente? Ah, velha Maria. Pois, diz aí pra gente o que significa dormir com couro quente. Dormir com couro quente era quando o nosso coletinho não era lá essas corras todas e mamãe não ficava muito feliz, não. E é dormir com couro quente mesmo. Cinturão e umas palmarinhas, né? Muito bem, muito bem, muito bem, Marcos Anselmo. Dormir com couro quente refere-se à ameaça, geralmente, do pai ou da mãe de castigar os filhos com pancadas. Menino, ou você faz o que eu mando, ou então vai dormir com couro quente. Vamos lá, vamos passando. Marcos Anselmo, 2x1 foi? 2x1.